Olha pessoal, pra você que chega, se liga aqui no Marcos Vendas, Toritama região, trazendo aqui um padrão top pra você de calças feminina. Gente, olha só, fornecedor está aqui em Toritama Travixão Jeans, é parceiro aqui nosso, hein? Se liga aqui, quer fornecedor de confiança, mercadoria aqui nos padrão aqui, nas etiquetas, lindos lavados, roupas brancas, pretas. Tem aqui pra você, tem bermudas ao preço de R$33, olha o padrão pra você aqui das bermudas, jeans brim pra você de R$33, minhas amigas, padrão top. Tem shorts ao preço de R$29, esse short aqui, R$29, hein? Pra você que chega, se liga, as calças cinta, está o preço aqui, pessoal, de R$50, calças com cinta. Olha o padrão aí pra você desse fornecedor que está aqui em Toritama, Pernambuco. Não perde tempo, são ótimos lavados. Eu já vou trazer esse contatinho aí. Beleza, diz pra mim aí, eu quero que eu vou estar deixando aqui o contato pra você aí nos comentários. 0819-9405-7909. Esperando você aqui na Galeria Charrete Moda, Feira Livre de Toritama, hein? Pra você que chega, se liga. Envio aqui nas excursões, 10 peças. Está fazendo envio aí, excursão, transportadoras, correios. Minhas amigas, se liga aqui na Travicção Jeans, em Toritama, Pernambuco. Pessoal, olha só. Top demais aqui, ó. Nas cores brancas. Tem shorts ali também de R$29, isso aqui já é um meia coxa, né? Está o preço aí de R$29, você não vai perder tempo. Fala que viu aqui, no Marcos Vendas, Toritama é região. E o padrão é diferenciado desse fornecedor. As calças Flair está ao preço de R$45, minhas amigas. Os tamanhos, R$36,00 ao R$44,00, né? R$36,00 ao R$44,00. Pessoal, R$36,00 ao R$44,00 a gente tem aqui pra você, ó. Top demais. Chega naquele like, vai compartilhando. Eu vou trazer aqui também um Instagram aqui pra vocês. Olha só, Travecção aqui tem um Instagram também pra você conferir. É parceiro nosso, beleza? E você conferindo aqui, top e diferenciado. É um jeans trabalhado, diferenciado, com ótimos lavados. Gente, se liga aqui e compartilha. A gente está aqui esperando você. De confiança, pode comprar. Pessoal aí já compra, já conhece. E você confere com a gente aqui, top demais. Calças, bermudas, masculinas, shorts, curto, né? De R$29,00. Muito bom. E calças também com cinta, pra você. Bom e diferenciado. Se liga e compartilha. Tamo junto com você. Olha só, gente. Trazendo aqui pra você o iShop Toritama. Com peças a partir de R$25,00. Se liga nesse fornecedor padrão aqui pra você. De Toritama, hein? A Fashion World está aqui esperando você. Minhas amigas, deixa aqui no Mega Like. Compartilha. Porque a gente vai trazer pra você aqui fornecedores de Toritama. Shorts ao preço de R$25,00. Olha o padrão do short que eu tenho pra você de R$25,00. Olha só essa saia também de R$25,00 que eu tenho pra você. Fornecedor aqui tem calças 3x100, alfaiataria. Minhas amigas, 3x100 eu tenho aqui pra você peças em Toritama. Calças 3x100. Eu vou deixar já esse contatinho aí pra você que está chegando. Lindas peças, fornecedor top. Está aqui esperando você em Toritama, Pernambuco. Olha o contatinho deles. 0819-9380-4401. Esperando você aqui em Toritama. Também em Santa Cruz, no setor azul. Box 15, Rua H. Está esperando você aí. Beleza? Fashion World está esperando você. Tem saias também aqui, gente. Olha só, essas saias aqui estão ao preço de R$40,00. Beleza? Tem calças cargo aqui, ó. Ao preço de R$40,00 também. Essas calças aqui, gente. Olha, essas calças. Está ao preço de 3x100. Essas três aqui. 3x100. A gente tem pra você. Muito linda aqui as peças da Fashion World em Toritama, Pernambuco. E lá em cima a gente tem aquela variedade ali, gente. Olha só. Várias cores. O pedido aqui, 10 peças. Já está fazendo envio aqui nas discussões. Transportadoras. Pessoal, top demais. Beleza? Olha só. Essa aqui tem cinto. Essa aqui vai com cinto também? É com cinto. Com cinto. R$40,00 essa. Gente, R$40,00 com cinto. Alfaiataria. Padrão diferente aqui. A Fashion World está esperando você. Essa aqui também. Beleza? O envio aqui é 10 peças, Jovem? Seis peças variadas. Ah, seis peças, né? Seis peças. Nós enviamos pra todo o Brasil. Todo o Brasil. É, saias longas também agora, né? Saia longa, curta. Alfaiataria. Tudo alfaiataria. Sucesso, viu? Gente, fala com a minha amiga Marta que está aqui esperando você. Com shorts, calças, saias. Gente, peças, cargo eu tenho pra você aqui. Lá em cima a gente tem ali, ó. Peças, 3x100, calças, hein? Tem as windlag também ali. Gente, muita variedade pra você aqui nesse fornecedor. Isso aqui é saia ou é calça? Branca? Saia. Saia branca, né? Na cor branca aqui também? Tem o branco, azul e ó. Olha só o tamanho aí dessa saia aí. 3x100 as saias. Tem branca também, né? Pessoal procura muito branca. Branca, azul e ó. Gente, muito legal aqui. Alfaiataria. E se você ver os padrões, é top. Beleza? Tem aqui, ó. Os botões cobertos. Pessoal, é top demais. É pra você levar e fazer sucesso aí na sua confecção. A Fashion World, que está aqui esperando você. Olha o Instagram deles aqui. Fashion World, é 39. Está esperando você aqui. Beleza? Então não perde tempo. Leva já pra sua confecção. Fornecedor diferente em Alfaiataria. Está aqui em Toritama, Pernambuco. Minhas amigas, mega like pra esse fornecedor. Que está aqui em Toritama esperando você. Então já confere com a gente. Mega like compartilhando. E a gente está junto com você aqui, hein? Compartilha. Olha, pessoal. Quem está procurando aqui cama, mesa e banho. Gente, estou chegando aqui com você, hein? Um super fornecedor aqui de Toritama. Está aqui no iShopper esperando você. Tem assim, ó. Esse tapete está de quanto, hein? A partir de R$10,00. A partir de R$10,00. Kit pra banheiro de quanto? De R$7,00. A partir de R$7,00. 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 R$8,00, R$9,00. Gente, pra você aqui chegando, se ligando. Isso aqui está de quanto isso aqui? De R$10,00 faz R$8,00 na vontade. R$10,00, R$8,00 no atacado. Pessoal, Cícero Tapeçaria está aqui esperando você em Toritama, Pernambuco. Com panos de prato, a R$12,00 aqui é quanto? Menina, chegou a mim. É R$20,00, R$22,00. E se for para o atacado, sai de R$20,00. R$20,00, R$12,00 peças aqui. Isso, R$12,00 peças. R$12,00 peças aqui. Panos de prato. Tem pra você aqui chegando. Aqui é mais kits aqui. De banheiro com três peças. Com três peças. De R$10,00 faz R$8,00 no atacado. Esse lençóis aí está de quanto, hein? Esse lençóis fofinho está de R$20,00. Dá para fazer R$19,00. R$19,00. Pessoal, eu vou passar já esse contatinho aí para você. Se você está chegando aqui agora. Caiu de paraquedas, está assistindo aí nossos vídeos. Gente, deixa aquele mega like. Compartilha. Que a gente vai sair também respondendo. Diz aí nos comentários. A sua dúvida que a gente vai estar tirando aí nos comentários. Beleza? Passando também contatos aí para você. 0819-8103-3096-8227-0015. A gente está aqui no iShop. Na feira de Toritama e também na Fundac. Lá em Caruaru, hein? Chega naquele like, minhas amigas. Deixa o like e compartilha. E fala que veio aqui no Marcos Venda Soritama em região. Esse está de quanto, ó? R$10,00 no atacado. R$10,00. Esse de bolinha aqui. R$10,00. R$10,00 também. Gente, ele tem aqui essas mantas. Mantas de bebê. Mantas de bebê de quantos? De R$8,00. R$8,00, minhas amigas. R$8,00 aqui as mantas de bebê. Beleza? Muita variedade. R$7,00 o tapete. R$7,00 isso aqui? Isso. R$7,00 o tapete. Toalhas ali a partir de R$10,00? A partir de R$10,00. De R$6,00 a toalha de rosto. De R$6,00 a toalha de rosto. Gente, é muita variedade para você aqui em Cícero Tapeçaria, que está aqui em Toritama, Pernambuco, esperando você. Não perde tempo, não. Isso que veio aqui no Marcos Venda Soritama em região. Tem também as toalhas aqui, ó, com os bichinhos. Personagem. Beleza, com personagem de R$12,00, hein? Você é de banho ou de rosto? De banho. De banho, né? De banho. Gente, ó, de banho aqui, ó, para você. Beleza? Olha só. Top diferente, gente. Se liga aí, então, com personagens aqui, viu? E você aqui chegando, se ligando no Marcos Venda Soritama. Gente, se liga aqui, ó. Panos de prato. Gostei aqui, viu? R$20,00 no atacado, com 12 peças. Pessoal, preço está bom, hein? Para você aqui que chega, se liga. Fala que viu aqui no Marcos Venda Soritama em região, que é top diferenciado. Tem redes também ali, ó. Tem redes. Beleza? E você? Conferindo com a gente. Deixa aquele mega like. Vai compartilhando aí também. Gostei do lençol aqui, pessoal. Olha o lençol aqui, ó. De R$19,00 no atacado. Minhas amigas, chama no like, compartilha. Mais uma vez aqui o contatinho do Cícero Tapeçaria, que está aqui esperando você em Toritama e Caruaru. Você se ligando com a gente, compartilhando. Segue e compartilha aí, gente. Variedades aqui, então. Se liga com a gente.